Hoje tá muito científico isso aqui, hein? Temos uma notícia também... Vamos falar um pouco mais de... Rinho de porco para o humano? Rinho de porco para o humano? Ela adora rinho de porco, gente. A Vanessa é o prato preferido dela. Não, eu achei interessante. É uma boa notícia, né? Porque foi transplantado pela primeira vez o rinho de um porco e um humano. Isso aconteceu semana passada. No Brasil? Não, nos Estados Unidos. Só que, carioca, quem que estava à frente? Um médico brasileiro, que brasileiro tá em todas. Coisa ruim tem brasileiro e coisa boa também tem brasileiro, graças a Deus, né? Visto que a fila de transplante, gente, 42 mil pessoas esperavam por um transplante de órgão no Brasil. Do total de 39 mil aguardavam um rim. Então é muita gente. Então esse transplante que aconteceu do porco no ser humano, na verdade é uma vitória. E foi o primeiro bem-sucedido. Acho que anos atrás fizeram isso, mas não deu muito certo. E agora o médico brasileiro Leonardo Riella, que esteve à frente desse primeiro transplante, bem-sucedido lá nos Estados Unidos. Acho que é uma vitória. Sexta-feira, dia 21. Sexta-feira. Mas será que precisa de um intervalo de tempo, né? Pra ver se o corpo absorve ou rejeita? Porque, eventualmente, será que existem semelhanças tão grandes com o rim humano como o de porco? Eu estava lendo, teve muita mutação genética. Precisou ser feita muita mutação genética. Deixa eu ver se eu consigo os números. pra conseguir chegar num órgão que tivesse compatibilidade com o seu humano. Mas mesmo, vamos pegar assim, mesmo um rim humano, doado pro humano, a maioria das pessoas que fazem esse transplante, elas precisam tomar um remédio pra diminuir o sistema imunológico, praticamente zera, pra o corpo não rejeitar o rim. Então, assim, e o grande fator aí quando faz o transplante, eu estou falando isso porque um amigo meu acabou de fazer o transplante e a gente está acompanhando, né? É que o rim comece a funcionar e filtrar o sangue. Porque, às vezes, faz o transplante, não rejeita, mas ele não liga, vamos dizer assim, né? Não funciona. E pelo que a Vanessa está falando ali, já funcionou. Então, se isso der certo, isso é uma vitória. Não sei se vocês já acompanharam a vida de uma pessoa que precisa do transplante, mas é muito... E eu já entrevistei também um transplantado, assim, ele fala, eu renasci, né? Eu, depois do transplante, acho que, se eu não me engano, era de pulmão, então ele tinha uma insuficiência respiratória toda, a vida inteira, né? Diária. Então, depois do transplante, ele falou, eu sou outra pessoa, né? Consegui seguir minha vida. Então, eu acho que é uma vitória pra medicina, né? Porque quem precisa, por exemplo, do transplante de rim, normalmente vai fazer três hemodiálise por semana. E aí o cara fica sentado lá, às vezes é uma tarde inteira, fica ali ligado na máquina, aquilo não é gostoso, tem que manter os acessos. Então, assim, uma solução como essa é um negócio que a gente tem que celebrar. E o duro é que, às vezes, nem aparece, né? Mas que bom que a gente tá falando aqui sobre isso. Ô, Carioca, você tem espírito de porco? Não, pior que não. Pior que não. Mas agora existe o rio de porco. O rio de porco. Agora tem o rio de porco. E, ó, pegando o gancho, rapidinho, falar sobre... Mas ainda bem que deu certo. Muito bom. E falar sobre um grupo de médicos que fazem transplantes, que estão fazendo aqui em Maringá, e estão se destacando, eu sigo eles nas redes sociais, é Pático Transplante. Eles começaram há cerca de um ano, é um grupo bem especializado, vieram médicos de Curitiba, e agora eles chegaram no centésimo transplante de rio que eles fizeram aqui em Maringá. Eu acompanho eles, e é tão bonito ver nos stories, que eles mostram, né, os órgãos chegando e falam, ó, aqui, né, vai ser salvo duas vidas, três vidas, né, então você vê que é um trabalho lindo deles, e é de por amor. A logística disso também, né? Eu também penso nessa questão do transplante, uma coisa que a gente precisa falar sempre para os nossos ouvintes, é para você se disponibilizar à doação de órgãos, sabe? Às vezes, você pode salvar cinco, seis, sete vidas, né? E, às vezes, muitas vezes, comunicar isso à família, dizer do seu interesse, porque, muitas vezes, a pessoa até tem esse interesse, mas os familiares não permitem, ou não sabem, então é muito importante isso, porque, por exemplo, sem vidas, imagina, sem vidas sendo salvas por outras pessoas que se colocaram à disposição para fazer o bem para o outro quando ele não estivesse mais aqui. Eu acho isso de uma natureza humana e de um valor que a gente tinha que ter isso no coração. Muito obrigado.